Entre por essa porta agora Diga que agora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Ainda tem o seu perfume Muito obrigada Rio de Janeiro Feliz fevereiro Até a próxima Até a volta Até quem sabe Até talvez Até a próxima